Salve quebrados, sou Daniel Gilberto e esse é mais um vídeo do meu canal E pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um 5 sobre E calma, 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 eu acho que a maioria deve tá pensando Por que que eu tô fazendo Justin Bieber se ele não é da Black Music e nem canta rap Então, eu tava com vontade de fazer e uma, o Justin Bieber ele sempre caminha ali com o pessoal da Black Music, tá ligado? E ele também canta Ritmi Blues, então tá quase ali no mesmo pacote E eu tava com vontade de fazer e tinha muita gente pedindo, né, que é fã do Chris Brown A maioria também são fã do Justin, então eu vou fazer Então vamos começar sem muita explicação, vamos lá A primeira curiosidade pessoal é que o pai do Justin Bieber é lutador de MMA Então o cara era bravo, mexe com o Justin que é só uma focada Então vamos pra segunda curiosidade, né, pra me estrapolei aqui E a segunda curiosidade pessoal é que Justin Bieber tem o dobro da população do seu próprio país No Twitter, mano, de seguidores no Twitter Por exemplo, deixa eu explicar que eu falei meio errado Então, lá no Canadá tem mais ou menos assim aproximadamente 35 milhões de habitantes E o Justin Bieber tem o dobro disso, muito mais que o dobro Quase o tempo já que ele tem exatamente agora, agora, não sei depois, você vai ver depois Mas agora ele tem 93 milhões de seguidores no Twitter, tá ligado? Então, tá quase triplicando Então, bicho, tem um país, tem o país dele duas vezes, quase três vezes É, foda, dá pra criar uma ilha lá e falar Não, vamos juntar aqui só com meus seguidores Fazer um país só com meus seguidores Viajei de novo Vamos continuar, vamos pra terceira curiosidade pessoal E chega de loró E a terceira curiosidade pessoal é um marco na carreira de Justin Bieber Porque ele é o primeiro, primeiro, primeiro artista a ter quatro músicas com um bilhão de acesso no YouTube Com mais de um bilhão de acesso no YouTube Então, esse é um marco totalmente dele Então, vamos pra próxima curiosidade pessoal E a quarta curiosidade pessoal é que antes de Justin Bieber ser famoso Ele era cover de internet, tá ligado? Tem um pessoal que faz cover na internet Vai lá, pega uma música, senta no violão E fica cantando uma música dos outros na internet No YouTube tem um monte, um monte mesmo, tá ligado? Ele fazia isso Até que um empresário, tá ligado? Foi lá e acabou caindo no vídeo dele por nada E o gostou, achou que valia a pena E resolveu contratar, resolveu trabalhar em cima do moleque Nossa, moleque, ficou bravo Nunca, nunca subestime um cover de internet Ele pode ficar gigante, hein, mano O cara pode ficar no grau Então, vamos pra quinta e última curiosidade pessoal E a quinta e última curiosidade pessoal é que Justin Bieber já assinou um autógrafo Na testa de um bebê, mano Na testa de um bebê, tá ligado? A mãe era muito fanzaça mesmo, muito fanzaça E não tinha nada importante ali pra assinar Não tinha um papel, não tinha nada E o único jeito, tava com aquela caneta que removia depois Ela foi lá e pediu pra ele autografar a testa do bebê É meio absurdo É meio absurdo, mas fazer o que? Então pessoal, foi isso o vídeo de hoje Agradece aí quem ficou até agora Deixa um like aí pra fortalecer, tá ligado? Deve muita gente que pediu e eu queria fazer também Então agradece de verdade Se inscreve no meu segundo canal que tá aparecendo aqui Veja os vídeos que tá aparecendo aqui desse lado aqui pessoal E é nóis, mano E quem puder apoiar nóis pra nós continuar com o canal Que o YouTube não tá monetizando Vai lá no Apoia-se E apoia nóis lá com dois reais, cinco reais Tanto que você quiser Tem uns preminhos lá E eu não vou falar muito É isso pessoal Tamo junto Agradece Falou E aí E aí E aí E aí E aí